Oi galera, bem-vindos ao nosso canal. Vamos aprender a fazer hoje esse frango assado para a nossa ceia de Natal. Olha que lindo e suculento que fica esse frango. Então, vamos à receita. Dando continuação às nossas receitas natalinas, hoje eu vou fazer um frango assado para a nossa ceia. Aqui eu vou usar um frango grande, esse aqui tem mais ou menos 3 quilos. Para temperar o frango, eu vou usar suco de duas laranjas, sal a gosto, dois sachês de tempero para frango, vou usar páprica a gosto, essa é a páprica doce. Três colheres de molho inglês. Agora eu vou misturar tudo e vou colocar no nosso frango. Agora eu vou colocar o tempero no frango, nele todo, olha, espalhando bem. Vou colocar dois raminhos de alecrim, para dar gosto. E vou deixar esse frango marinando por mais ou menos uma hora, para pegar o gosto do tempero. Olha, eu cobri ele todo com papel filme e vou levar à geladeira. Depois de ficar uma hora descansando, eu vou passar esse frango para uma assadeira. Vou colocar um pouco de azeite. Vou tirar os alecrims, o alecrim só foi para dar gosto. Agora eu vou colocar uma cenoura e uma cebola dentro do frango. Pronto. Lembrando, gente, que eu espetei com a faca para poder o tempero penetrar no frango. Vou colocar também essas sete batatas bolinhas, olha. Eu nem vou descascar, porque a casquinha dela é bem fina, mas se você preferir, você pode descascar. Vou colocar elas para assar junto com o frango. Vou acrescentar um salzinho nelas. Agora que eu coloquei as batatinhas bolinhas para assar junto com o frango, eu vou prender essas perninhas aqui do frango, para ele não ficar assim todo troncho, tá? Para ele assar bem legal. Eu vou prender com barbante. Agora eu vou colocar um pouco de azeite por cima. Vou cobrir com papel alumínio e vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, por mais ou menos uma hora. Quando der uma hora de cozimento, você retira o frango do forno, retira o papel alumínio. Olha, aí você tira o papel alumínio, passa a margarina para poder ele ficar suculento e não ficar seco. E você retorna ele ao forno até ele ficar bem douradinho. Bom, gente, o nosso frango ao forno está pronto. Eu levei duas horas para assar ele. Uma hora com papel alumínio coberto e uma hora eu tirei o papel alumínio para poder dourar bem o nosso frango. E agora vamos passar ele para uma travessa bonita. Vamos pegar ele com cuidado. E agora vou colocar as batatas aqui, ó, do ladinho. E vamos usar a criatividade para decorar. Aqui eu vou usar uma laranja fatiada, vou colocar assim dos lados. Vou usar também tomatinhos cerejas, ó. Opa! Lembrando, gente, que eu já tirei o barbante, tá? Não esquece de tirá-lo. E vamos colocar, por último, um raminho de alecrim. Prontinho, galera! Está pronto o nosso frango para a nossa ceia de Natal. Espero que vocês tenham gostado da receita. Não esquece de deixar o seu gostei, inscreva-se no nosso canal e compartilhar o vídeo. Até a próxima receita!